Olá pessoal, bem-vindo aí ao canal Tutordowns. Então pessoal, o conteúdo do vídeo de hoje seria outro, mas como eu recebi um e-mail de ameaça, mais uma vez, é o quinto dessa semana, sobre as lojas falsas que a gente vem divulgando aqui no canal. Veja o conteúdo do e-mail, eu tive que ocultar algumas palavras ofensivas, tá? Então, para quem não sabe, aqui de vez em quando eu faço alguns vídeos mostrando alguns anúncios falsos no Facebook. Coisas que não existem. Exemplo, essa televisão custa mais de R$2.500,00. Aqui está anunciando, falando que é nas lojas americanas, custando R$799,00. Não existe esse preço aí para o Smart TV. Mesmo usado, você não consegue encontrar por esse preço. Então, vou divulgar mais um anúncio falso aí para vocês. Então pessoal, mais uma vez lembrando aqui, trata-se de um anúncio. Ou seja, eles pagam o Facebook para fazer anúncio. Pagam o Facebook para divulgar um produto dele. O Facebook, simplesmente, sem olhar o link, sem nada, aceita o anúncio. Eles estão pagando, por exemplo, eles pagam R$1.000,00 para tantas mil divulgações. Ou seja, por isso que você está recebendo essas notificações do Facebook. O grande vilão nessa história, não é os pilantras não, que eles vão tentar roubar o seu dinheiro mesmo. Na minha opinião, grande vilão no caso, é o Facebook por aceitar conteúdo falso para você. Além de comprar e não receber, a chance de você ter o seu cartão de crédito clonado é enorme. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de conteúdo. Já aviso para vocês. Aqui está o anúncio. Veja, olha o tanto de pessoas que recebem essa notificação e muitas compartilham. Olha o tanto de compartilhamento que tem aqui. 147. Então, imagina o tanto de gente que não cai numa palhaçada dessa. Eu sei que você está ciente, você não vai cair. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, sim, pessoas mais humildes caem, sim, nesse tipo de trambique aí na internet. Olha só, 383 comentários. Eles vão apagando também os comentários que falam lá que é pilantra, que xingam eles e vão removendo. Justamente para isso. Mas, se entra uma pessoa querendo, ah, onde que eu vou comprar? Aí eles entram em contato com a pessoa. Eu vou clicar em comprar só para mostrar para você que a página é igualzinho das americanas, porém, o link é falso. Aí tem aqui, vou clicar em comprar. É claro que eu não vou prosseguir com a compra, pois eu já sei que trata-se de uma pilantragem. Observe que é uma página clonada. Isso aqui é muito simples de fazer, uma página clonada. Você pode clonar qualquer página. Caso Bahia, essas lojas famosas. Isso é muito simples de fazer. Quem tem conhecimento pode até colocar aí no comentário. Eu agradeço demais pela ajuda. Observe aqui. Tem vários modos de você descobrir o verdadeiro produto. O mais fácil é você copiar o anúncio ou parte dele aqui. Vou tentar descobrir aqui também se tem nas lojas americanas para ficar mais fácil para você. Pronto, tem as lojas americanas aqui. Então, pessoal, é só uma dica. Tomem muito cuidado. Olha o valor do produto. Ele, na verdade, custa R$ 2.799. Está com 10% de oferta nas americanas, custando R$ 2.500. R$ 2.019,10. Olha só. Olha como a página lá é similar. Olha só. É muito parecida. Tá? É outra coisa também que eles fazem muito. É isso aqui. Eles alteram o código do produto para você não identificar. Porque com o código do produto, você consegue identificar ele no Google. Você consegue localizar. Quer ver? Eu vou copiar esse código aqui e vou colar ele no Google. Colar IR. Não localizou. Localizou um tanto de besteira aqui, mas nada do código. Agora eu vou nas lojas americanas real. Eu vou copiar esse código aqui, que é o verdadeiro. Já deu para perceber que esse número é diferente daquele. Agora vamos jogar esse número no Google para ver o que acontece. Olha lá. Já apareceu. Americanas. Está vendo? Esse é o código do produto. Está vendo? Só há várias lojas. Tem ele aqui. Shoptime, Samsung. Então, esse é o código real do produto. Eles alteram ele para você não identificar ele no Google. Está vendo? E a página, ela é muito parecida. Até eu confundi aqui agora. Pronto. Já estamos aqui. Olha só como é muito parecida com as lojas americanas. Pagar boleto só para verificar aqui o conteúdo do boleto. Veja que aqui está o boleto. Observe que ele é muito semelhante à das lojas americanas. Tem até logo aqui, mas é pura mentira. Vamos pesquisar esse CNPJ aqui para ver se realmente é um das lojas americanas. Esses caras clonaram até o CNPJ. Todo mundo está acabando. Muitas coisas. Boleto falso, reclamações, lojas americanas. Está vendo? Então, a dica que eu vou dar para vocês é isso. Tomem cuidado. Não caia nessas ofertas malucas, promoções que não existem nem em outro planeta. Está ok? E eu vou continuar, sim, fazendo esse tipo de vídeo aqui. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Se você recebeu uma página fake igual essa aí, antes de você denunciar lá no Facebook, mande ela aqui para mim para eu poder fazer um vídeo dela aqui também. Talvez seu nome apareça aqui no canal. Está ok? Valeu, tchau, bença e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.